Oi turminha, como vocês estão? Essa é uma semana de muitas descobertas e hoje vamos conhecer um pouquinho da história do cinema. Vocês sabiam que o cinema é considerado a sétima arte criada pela humanidade? Isso mesmo, mas o seu início não era como conhecemos hoje. No começo, apenas algumas imagens e cenas paradas eram reproduzidas sem movimento. Como será então que as pessoas assistiam as cenas? Como eram reproduzidos os primeiros filmes? E quais equipamentos foram utilizados para essa produção? Vamos descobrir? O programa vai começar! Olá, eu sou a professora Beth Rodas e hoje eu vim contar para vocês uma história de uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um certo dia, a sua mãe chamou Chapeuzinho Chapeuzinho Olha, Chapeuzinho, eu preparei uma cesta de frutas para você levar para sua vovozinha. É, vá até o bosque lá na casa da sua avó leve essa cesta de frutas para ela Ela está um pouco doentinha, então ela precisa de vitaminas para aumentar a sua imunidade E aí então, a Chapeuzinho que levava esse apelido por conta de um gorro que ela usava, que ela ganhou da sua avó E aí ela foi levando a cestinha Só que aí, no meio da floresta, ele então resolveu colher flores para sua avó É, porque a avó era tão boazinha e merecia Ela estava colhendo flores quando, de repente, veio um lobo E o lobo O que você está fazendo com essas flores aí, menina? E a Chapeuzinho respondeu que estava colhendo flores para levar junto com uma cesta de frutas para sua avó E o lobo, muito esperto, falou Ah, eu vou na frente e avisarei para sua avó que você está indo lá O lobo foi correndo na frente Chegando lá, ele bateu na porta E falou Imitando a voz da Chapeuzinho Vovó, vovó E aí, a vovózinha Achando que era sua netinha preciosa Abriu a porta Quando ela abriu Deu de cara com o lobo E o lobo engoliu a vovó da Chapeuzinho Ah, o lobo, muito esperto, falou Aquela menina vai chegar aqui e eu vou engolir ela também E aí, ele se vestiu com a roupa da vovózinha E fingiu que era ela Mas era um lobo E a Chapeuzinho chegou lá Chegou lá e falou Vovó, vovó, vovó E o lobo, pode entrar Pode entrar Pode entrar, minha netinha Quando a Chapeuzinho entrou Achou aquilo meio estranho E falou Mas, vovó, que orelhas grandes você tem É pra te escutar melhor Que olhos grandes você tem, vovó É pra te enxergar melhor Que mãos grandes, vovó É pra fazer carinho Que boca grande É pra te engolir E quando ele ia Engolia a Chapeuzinho Vermelho Sabe o que aconteceu? A Chapeuzinho Vermelho Deu um grito de assustada E quem estava passando por ali Era o caçador E o caçador Foi lá pra salvar aquela situação Salvando a Chapeuzinho Vermelho Logo na hora em que o lobo Engolir ela Mas aí O caçador chegou E prendeu o lobo Abriu o lobo Tirou a vovózinha lá de dentro E aí então O caçador A Chapeuzinho Vermelho E a vovózinha Foram se alimentar Da cesta de frutas E assim Tivemos um final feliz Olá pessoal Tudo bem? Hoje eu passei aqui Para conversarmos Sobre a proposta número 5 Que legal! Nós já passamos da metade Do caderno de atividades Eu quero saber Quem aí do outro lado Sabe o nosso jeitinho especial De começar a atividade Quem lembra? É uma palavra Que eu falo muitas vezes Isso mesmo Brincadeira E no nosso caderno De orientações Tem uma dica Muito legal Para realizar Essa brincadeira Sabe qual é? Bolinha de gude Mas nós não vamos Brincar apenas Com a bolinha de gude Eu trouxe Outras atividades Incríveis Para a gente Brincar com os números E as quantidades Vamos ver? Ah, bolinhas de gude Quem já brincou De bolinha de gude? Existem diversas maneiras De brincar Com a bolinha de gude Hoje eu vou ensinar Uma para vocês Depois vocês me contam O jeito que vocês Mais gostam de jogar Vocês sabiam Que o jogo De bolinha de gude É muito antigo? Existem registros Dessa brincadeira Desde a época Da Grécia E da Roma E sabe por que? Essa brincadeira Dura até hoje Sabe por que? Porque ela é muito legal Vamos aprender Um jeito diferente De jogar bolinhas de gude? Existem muitas maneiras De jogar bolinha de gude Nós escolhemos essa Que precisa de um triângulo No chão Você pode marcar Na terra Você pode marcar Com fita crepe Com qualquer outra coisa Que você tenha em casa Como o Arthur é pequenininho Nós vamos trabalhar Com a quantidade 10 Alice, escolhe 5 bolinhas Do mesmo tamanho Arthur, escolhe 5 bolinhas Do mesmo tamanho Já tenho 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Conta de novo 1, 2, 3, 4, 5 5 Agora vocês vão colocar 4 bolinhas dentro do triângulo E segurar uma bolinha na mão Dentro do triângulo Não pode ser em cima Do risco do triângulo Uma coisa que a gente tem que aprender É segurar a bolinha Tem que deixá-la sempre aqui No meio do dedinho E o dedão Que vai empurrar a bolinha Assim, ó O objetivo É acertar a bolinha De forma que ela saia De dentro da marcação Quem conseguir tirar mais bolinhas De dentro do triângulo Ganha o jogo Ah, nossa 2, 3, 4 Eu tenho Mas não estou na hora Você não está conseguindo? Não estou na hora Pronto Que bolinhas você tem, Arthur? 1, 2, 3 Quantas você tem, Alice? A gente pegou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A gente pegou mais Arthur, vamos fazer a brincadeira? Vamos procurar pela casa Um monte de coisas que tem números E os números estão em todos os lugares Não é mesmo? Vamos procurar? Nossa, nós achamos tudo isso? O que é isso aqui que a gente achou? Que tem números? Livro de recém Nós encontramos números nas moedas também Nossa Os números estão em todo lugar Onde tem o número aqui? Mostra pra mim Onde tem o número? Que número é esse? Quase 2 Tem números no seu robô? Este é o número F Nossa, que legal Está no seu livrinho E também no bloquinho E no outro livro? E nesse livro aqui também? Meu Deus, tem número em todo lugar Eu não acredito Tem números no calendário da Alice Nossa Que número é esse que está aqui no calendário? 3 E tem número também na embalagem Mãe Nossa Qual é o mês do Papai Noel? Qual que é o mês do Papai Noel? Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro É o mês do Papai Noel É É o mês do Papai Noel Ganhar presente Ah Nossa Tem número aqui nessa lata? Onde está o número? Mostra pra mim Tem números aí? Que número é esse aqui? 9 9 Que número é esse que está no brinquedo? 5 5 5 Nossa Tem números nessa garrafa? Onde está o número aqui na garrafa, Arthur? Aqui Tem número em todo lugar? Uau Acho que os números são importantes, não é? Para essa brincadeira Nós vamos precisar de cartões com números E também cartões com quantidades De bolinhas, triângulos, quadrados O que vocês quiserem Pode até ser desenhos Aqui eu coloquei números de 1 a 5 Mas conforme a criança for crescendo E ficando craque nesses números É legal sempre aumentar Nós começamos com 5 Passamos pra 10 15 20 E assim por diante Nós também vamos precisar de pregadores Os números e as letras são combinados Não é uma coisa que a gente nasce sabendo Nós precisamos conhecer o combinado que já existia Essa convenção que são os números e as letras Que foram inventados pelo homem Por isso nós precisamos fazer diversas brincadeiras E mostrar pra criança os lugares onde os números aparecem Por isso lá na escola nós fazemos o calendário todos os dias E mostramos como nós precisamos dos números no nosso dia a dia Ele aparece em embalagens Ele aparece no meio das notícias Ele aparece nas receitas E em outros lugares também A criança precisa perceber que os números estão no mundo E qual é a importância deles Não é só uma questão de decorar os números A gente precisa entender qual é a importância deles na nossa vida Nessa primeira parte da atividade Nós vamos pegar um dos cartões que nós confeccionamos Esse aqui eu fiz com uma embalagem que tinha aqui em casa Tudo reaproveitado Esse verde aqui também era um retalho de papel que eu tinha aqui Não precisa sair pra comprar nada É só usar a criatividade E procurar coisas aí na casa de vocês Que vocês podem usar Muito bem Achou o par Quantas bolinhas tem aqui? Conta comigo, vai Um Dois Quantos pregadores precisa colocar aí? Um pregador em cima de cada bolinha Muito bem Quantas bolinhas tem aqui? Três Três Deixa eu ver como ficou Muito bem Um pregador pra cada bolinha E agora? Quantas bolinhas tem aqui? Um Um Dois Três Três Quatro Três Tem a bolinha número cinco aí? Tem bolinha aí? Sim Acho que não, hein? Quantas bolinhas tem aqui? Um Dois Você já acabou de colocar os pregadores? Quantos pregadores você já colocou? Dois Um em cada bolinha Vamos lá Quantos pregadores? Conta aí Um Dois Três Quatro Agora mostra pra mim Qual tem menos pregador, Arthur? Qual que tem mais? Três Muito bem Qual que tem um pregador só? Pega pra mim, por favor Qual que tem um pregador só? Muito bem Qual tem dois pregadores? Dois Muito bem Qual tem três pregadores? Um Qual tem quatro pregadores? E qual que tem cinco? Um Dois Três Cinco Agora vamos achar o par? Qual é o número um? Um Então pega a cartinha que tem o número um aí no meio Põe o número um em cima dela É Loco de um Isso Agora pega a cartinha que tem o número dois E coloca onde tem dois pregadores Duas bolinhas, vai Qual cartinha tem três bolinhas? Coloca o número três Muito bem Qual cartinha? Que número é esse? Cinco Então coloca em cima onde tem cinco bolinhas Aqui E onde tem quatro bolinhas? Muito bem Agora a gente vai fazer um pouco diferente, tá bom? Que número é esse? Um Quantos pregadores eu coloco aqui? Um Que número é esse? Quatro Quantos pregadores eu coloco aqui? Um Dois Três Conta pra mim aqui, vamos ver Um Dois Três Quatro Muito bem Muito bem Que número é esse aqui? Dois Quantos pregadores eu coloco? Quantos pregadores você colocou? Um Dois Muito bem Que número é esse aqui? Que número é esse aqui? Três Quantos pregadores eu coloco aqui? Um Dois Três Que número é esse aqui? Cinco Quantos pregadores eu coloco aqui? Cinco Um Dois Conta pra mim Conta pra mim Um Dois Três Quatro Que número tinha aqui embaixo? Cinco Então tá faltando quantos? Um Dois Três Quatro Tá faltando? Esse Então vai, coloca Muito bem Conta aí Um Dois Três Quatro Cinco Agora, Arthur, eu coloquei os números nos pregadores E você vai ter que encontrar a cartinha que faz o parzinho, tá? Quantas bolinhas tem aqui? Um Cadê o número um? É esse? Então coloca aqui, ó Uma bolinha vai ficar com o número um Muito bem Quantas bolinhas tem aqui? Um Dois Onde está o número dois? Muito bem O número dois está aqui Quantas bolinhas tem aqui? Conta pra mim Um Dois Três Onde está o número três? Esse é o número três? Uhum Quantas bolinhas tem aqui? Conta pra mim Um Dois Três Quatro Então, esse é o número quatro? Muito bem Coloca aqui Ih Agora ficou fácil, né? Mas vamos contar? Conta aqui quantas bolinhas tem Um Dois Três Quatro Esse é o número cinco? Cinco Então coloca aqui Um Dois Três Quatro Cinco Agora nós vamos usar a massinha Essa é uma massinha caseira Que nós fizemos aqui em casa Nós vamos fazer um monte de bolinhas Pra essa atividade Como é que faz bolinha? Isso Vamos fazer um montão de bolinhas? Para essa atividade Você vai precisar das bolinhas Que foram feitas com massinha Potinhos E os números Os números variam de acordo com a criança Aqui o desafio é pescar a bolinha Com dois palitinhos Ali Aqui tem o número um Quantas bolinhas eu vou colocar aqui, Arthur? Um Eu já pus Você já colocou? Muito bem Eu pus antes Muito bem Aqui tem o número dois Quantas bolinhas nós vamos colocar aqui? Tem que pescar com os dois palitos Isso é legal que trabalha a coordenação motora Ops Com o palito, vai Um E aqui, ó Que número é esse? Três Quantas bolinhas tem que colocar aqui? Três Não Com o palito É difícil Peixe Uma Duas Abre o palito pra sair Isso Duas Quantas faltam pra completar três? Conta aqui pra mim Um Dois Três Que número é esse? Quatro Quantas bolinhas vai colocar? Um Dois Três Quatro É com a mão ou com o palito? Com o palito Ah, tá Que número é esse? Cinco 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 Quantas bolinhas tem que colocar aí? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Viram só? É bem difícil fazer com o palito Mas tem que tentar várias vezes Não pode desistir Quem não tiver massinha em casa Pode fazer bolinha de papel Bolinha de jornal De revista Pode guardar também Aquela bolinha do desodorante Rolon Pra fazer as atividades Pode ser pedacinho de papel Pode ser canetinha Lápis Diz o que vocês tiverem em casa Colheres Pequenas Colheres grandes O importante É sempre ter o material concreto Ou seja Alguma coisa que a criança consiga pegar Apontar Nessa idade É muito importante Que a criança consiga contar Pegar Pode ser tampinha Palito O que vocês tiverem em casa O importante É que a criança sinta As coisas que ela está contando Que ela veja Nessa idade É dessa forma Que eles aprendem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até mais Bom dia Ontem Antes de dormir Eu estava lendo um livro tão legal E aí eu tive uma ideia Sabe o que eu estou com vontade de fazer? Um clube do livro Entre nós Aqui no canal Eu sempre ganho livros Bem legais E sempre que eu mergulho Numa história que eu gosto muito Eu fico com vontade de Dividir essa história Com todo mundo Aí eu pensei Que a gente podia trocar informações Por esse canal Por que não? Vocês podem me dar Umas dicas de boa leitura E eu prometo Que eu também dou Que tal? Charlotte Preciso de ajuda Ai Você precisa aprender a bater Antes de entrar Se o pet Isso sim Mas É uma emergência O que foi agora? Sabe aquelas dores De cabeça Que eu estava tendo? Mamãe me levou A alcoolista E ele disse Na minha cara Que o problema É que eu passava Tempo demais No computador Acredita? Claro que eu acredito Silvete Se deixar Você nem participa Da conversa Você precisa dar um tempo O médico tem toda razão E sabe o que foi Que ele disse pra minha mãe? Que eu preciso ler! Ele nem tinha acabado De falar A mamãe já tinha Me tomado o iPad E já comprou Três livros Imagina Três livros De uma vez Os livros Não vão te fazer mal Silvete É que eu não tenho hábito Charlotte Hábitos Adquirem-se Silvete Ai Charlotte Você está falando Igual o seu cachorro É Por falar em pelúcio Ele não vai gostar Nada Nada De saber dessa história Silvete Vai botar os óculos Pra quê? Eu estou horrorosa Charlotte Esses óculos Vão me ver De um jeito horrível Vire esses óculos Pra lá Eu vou botar os óculos Porque eu vou resolver Esse seu problema De leitura De uma vez Você vai entrar comigo No livro De todas as histórias Tcharam Ô Charlotte Onde vamos Desta vez? A Silvete Não gosta De ler pelúcio Eu vou levá-la Pra dentro Do livro De todas as histórias Eu vou com vocês É Não precisa Pelúcio Eu vou com a Charlotte Esse cachorro É um saco Eu ouvi o que você disse Silvete Vamos entrando Por favor Para dentro Do livro De todas as histórias Charlotte tem razão Vem Vamos entrar no livro Hoje eu quero Seguir aquela estrada ali Contos de fadas Hoje eu quero passar o dia Vendo princesas Primeiro vamos dar uma olhadinha Nessa estradinha aqui Ela não tem sido muito usada Contos exemplares Essa mesma Boa ideia Pelúcio Vamos levar a Silvete Pra conhecer a menina Que não gostava de livros Gente Já escreveram livro sobre mim? Não é sobre você Silvete É Mas nem que podia ser E ela fez o que? Essa menina Que não gostava de livros A menina Que não gostava de livros Não faz nada Não sabe nada Não diz nada Nunca aprendeu nada É muito desinteressante Coitadinha Então eu vou pedir licença Mas vou voltar pra casa Pode deixar, Charlotte Eu já aprendi a lição Vou começar a ler os livros Que mamãe comprou É uma questão de hábito E hábitos Hábitos adquirem-se Falei? Você está falando Igualzinho ao seu cachorro Foi Bom Desculpem pela interrupção Então Que tal nós criarmos Um clube do livro Aqui no canal? Mandem suas dicas Que eu também vou mandar as minhas A gente pode fazer tanta coisa Podemos trocar livros Podemos doar livros Para as crianças Que não tem nenhum Os livros são sementes Muito poderosas E deles Bratão Flores únicas E perfumadas Em cada um de nós Tcharam Eu espero sua mensagem Bizu, bizu Olá crianças Tudo bem? Eu sou a professora Larissa E hoje eu quero convidar vocês Para brincar de borroca Para essa brincadeira Vamos precisar De três bolinhas No caso Estou utilizando Bolinhas de papel E terra Ou Podemos adaptar Com farinha de trigo Agora Vamos fazer Três buracos Na terra Ou na farinha Feito isso Vamos ter Vamos ter que tentar Jogar a bolinha Para acertar No buraco Caso você esteja Brincando com alguém E errar o buraco A vez é da outra pessoa Agora vamos lá tentar Acertei De novo Acertei Mais uma vez Entrou no mesmo buraco Que a outra bolinha E aí Gostaram da brincadeira? Espero que sim Por hoje é só Beijo E até a próxima De criança Para criança Criando juntos O episódio de hoje O enigma da amizade A incrível personagem Dessa história É um tapete Colorido Feupudo Brilhante E mágico Isso aconteceu No ano de 1915 Em uma das pirâmides Mais misteriosas Do Egito O tapete mágico Era muito aventureiro Ele queria Desvendar os mistérios Da esfinge Em uma das maiores E mais belas Pirâmides do Egito Dona esfinge Toda imponente Estava à espera Do tapete E propôs Um enigma Para que ele Respondesse Caso contrário Seria Devorado Sem demora Logo Lhe perguntou O que é o que é? Quando tira a roupa Mostra os dentes E se tira os dentes Mostra o corpo Propositalmente O tapete Respondeu Errado O enigma Não vou falar Que é o milho Ops É a ervilha Dona esfinge Percebeu Que o erro Foi proposital Mas que tapetinho Destemido Pensou a esfinge Sua generosidade E astúcia Tocou Aquele imenso Coração de leoa Ao final da história O tapete Mágico Ficou muito feliz Por conquistar Uma nova amizade E desvendar Os mistérios Da maior pirâmide Do Egito E Dona esfinge Não se sentirá Mais solitária E juntos Vivem Grandes Aventuras Bom dia Chegamos para mais um desafio do dia E que imagens lindas vocês registraram ontem Teve algumas coisas lá Bem emocionantes Viu Eu também gostaria de Poder viajar Para alguns lugares E registrar tudo aquilo Em belas fotografias E como é que foi brincar de lambi-lambi Aí na casa de vocês? Convidaram muitas pessoas Para fazerem belas poses E tirarem os retratos De antigamente? Então tá bom Lembre-se que você tem até quarta-feira Para deixar a sua contribuição Lá no portal da educação No nosso Quebrando a Cuca Nós temos um projeto em desenvolvimento E vocês foram convidados A criar algo Que pudesse trazer Tudo aquilo que nós usamos no computador Para uma forma mais prática Onde nós pudéssemos levar para todos os lugares E usarmos todos esses recursos Facilitando a nossa vida Então essa foi a proposta Eu conto com a contribuição de vocês Tá bom? E essa semana Eu tenho até sexta-feira Eu vou compartilhar com vocês As hipóteses que vocês trouxeram Sobre a elaboração de um filme Já que o nosso assunto hoje é cinema Será que alguma hipótese Que vocês colocaram lá no formulário Fez parte do que as pessoas Também imaginaram ser importante Fazer no passado Para que o cinema Como nós conhecemos Pudesse surgir Então isso é o que nós vamos descobrir Agora Anotem aí o tema do nosso encontro E a data de hoje A origem do cinema Turma Ela está muito associada A invenção de um aparelhinho Chamado cinematógrafo Sabe o que ele fazia? Ele conseguia captar imagens e movimento Diferente da máquina fotográfica Que eu te contei ontem Ela conseguia captar a imagem Registrar essa imagem Num papel que depois era revelar No caso desse equipamento Ele conseguia transformar ali Registrar imagem e movimento junto Então vocês imaginem A grande transformação Que isso não causou Só que antes do cinematógrafo Propriamente dito Nós tivemos a criação De um aparelho Chamado Olha que nome difícil Praxinoscópio Ai, complicado? Olha que eu vou te mostrar Então com esse equipamento Olha o que eles faziam Eles criavam uma imagem E eles davam movimento Para essa imagem Então conforme eles iam girando A imagem ia mudando Guarda bem isso Então a partir daí Eles pensaram Se eu consigo colocar certo movimento Aqui nessas imagens Eu devo conseguir criar Algum equipamento Que já registre A imagem da pessoa Falando aqui Como a Pro está falando com vocês E ao mesmo tempo Se movimentando E foi daí Que surgiu Os primeiros equipamentos Que faziam esse registro Então no começo Eles registravam apenas As cenas e os movimentos De maneira muito natural Com o passar do tempo Essas imagens Elas começaram a ser registradas Com um certo grau De dramaticidade O teatro começou a fazer parte Dessas interpretações Que davam vida Aos personagens Então as primeiras tentativas Elas usavam Um cinetoscópio Então o cinetoscópio Difícil, né? Ele captava essa imagem E nós conseguíamos observar A partir de uma câmera escura Essas imagens passando Olha aí o que eu vou te mostrar Olha como era Esse cinetoscópio E como que as pessoas Assistiam essas imagens Imagine se você tivesse Uma produção lá Com 40 minutos De duração Você ia ter que ficar lá 40 minutinhos Olhando as imagens Passando dentro Do cinetoscópio Então ele não conseguia Projetar Essas imagens Em um telão Só depois Com o cinematógrafo É que eles conseguiram Não só produzir Essas imagens Como também projetá-las Em telas maiores Então aí a pessoa Poderia ficar sentada Assistindo todos os movimentos Todas aquela encenação Interpretação Projetadas em espaços diversos Então olha só Primeira tentativa Praxinoscópio Criavam as imagens lá Ficavam girando E aí tinha-se a impressão De que as imagens Estavam em movimento Depois Cinetoscópio As imagens eram projetadas Lá na câmara escura E tinha um orifício Um buraquinho Bem pequenininho Por onde as pessoas Ficavam olhando E só depois O cinematógrafo Que é um outro equipamento Que fez com que a gente Conseguisse ter Essas imagens Projetadas Em telas Bem maiores Mas aí Tinha um outro desafio Eu já tinha Imagem Eu já tinha Movimento O que que ficava faltando Imaginem agora Que eu estou aqui Falando com vocês Mas aí De repente Vocês não me ouvem mais Não tem mais A nossa Intérprete de Libras Some o nosso som Será que ia ser fácil Entender Um filme Mudo O que você acha? Difícil? Fácil? Eu vou te mostrar Como isso acontecia Eu trouxe um trecho De um filme mudo Que foi produzido Muito antigamente Mas que traz essa ideia De termos a imagem De termos o movimento Mas ainda Não tínhamos o som Olha só Música 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 O que é isso? 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 uma situação e aí cria um roteiro, a fala dos personagens, conte uma história e convide alguém para interpretar essa história com vocês. Se vocês filmarem, eu te disse que a produção fica completa, tá bom? E por fim, a parte mais mão na massa aí que nós temos de construção e de invenção, a PRO deu uma ideia de construirmos a proposta que foi feita antigamente do praxinoscópio. Então, crie uma imagem, dê movimento para ela, peça ajuda para um adulto para que essa imagem fique vazada e com a luz da lanterna do próprio celular, passe essa lanterna pelas imagens que você vai ver um movimento muito legal, tá bom? Então, caprichem! Hoje eu vou ficar mais... Todo dia eu fico curiosa, né? Hoje eu vou ficar mais curiosa ainda para ver o que vocês vão criar aí na casa de vocês. Amanhã nos vemos novamente. Tchau, tchau! Olá, galera da EJA! Tudo bem com vocês? Hoje o assunto é dramático. Brincadeira! Hoje falaremos em língua portuguesa sobre o texto dramático. Interessante, não é mesmo? Então, tenha uma ótima aula! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de teatro. Mas na aula de língua portuguesa a gente vai falar de teatro? Sim, né? A gente vai falar de uma manifestação do teatro que é o texto dramático, elemento fundamental de um roteiro para ser encenado. Você deve estar achando estranho que eu estou começando a aula com essa caveira na mão, mas é para lembrar daquela clássica cena de Hamlet, de William Shakespeare, lembra? Ser ou não ser, eis a questão. Aquele questionamento que o personagem faz sobre a existência humana e que transformou essa peça em um clássico universal que atravessa o tempo? Então, o teatro tem essa marca, né? O teatro consegue construir dentro da sociedade marcas eternas. Por quê? Porque o teatro é uma arte. O teatro é a arte da encenação, é uma arte dramática. E na língua portuguesa, o teatro entra a partir do momento que a gente começa a estudar o texto dramático. Quando a gente fala em texto dramático, a gente está falando de drama. E o drama, na sua acepção original, que é ação. Ou seja, é um texto que é feito para ser representado, encenado. Queria lembrar a você, antes disso tudo, que existem alguns gêneros, que a gente chama de gêneros literários, que é uma forma que foi encontrada de organizar os textos de caráter literário. O gênero dramático compõe um desses gêneros, que são esses textos feitos para a representação. Existe também o gênero lírico, que é pautado por meio dos textos mais poéticos, mais voltados para o extravasamento do eu. E existe o gênero épico, que é o gênero que começou, numa perspectiva histórica, com as narrativas da nação, as narrativas dos heróis, e que deu origem ao que a gente chama hoje de gênero narrativo. O texto dramático compõe o elemento central de uma peça teatral. Você, na sua escola, já fez uma montagem de um teatrinho, de uma dramatização, deve ter percebido que, para que essa encenação acontecesse, foi necessária a construção de um texto. E é sobre esse tipo de texto que a gente vai falar hoje, o texto dramático. A gente está vendo esse exemplo aqui, mas eu vou deixar você apreciando por enquanto, absorvendo essa ideia, essa ilustração bacana da cortina, para que você lembre um pouco do universo teatral. O teatro é quase que um ritual, não é, pessoal? Existe um palco, existe uma cortina, existe todo um trabalho de luz, a plateia se posiciona. Ou seja, quero que você lembre dessa construção, acima de tudo, porque o teatro faz parte da sociedade. O teatro é um hábito, a gente ir assistir, conseguir assistir a um espetáculo, estar vivo, ao vivo, assistindo uma representação tão viva, porque a vida é a palavra-chave do teatro, né? O teatro é muito vivo, né? Diferente do cinema e da televisão, que a encenação é gravada no teatro, tudo acontece ao mesmo tempo em que é encenado. E isso dá ao teatro um caráter muito especial. Tenho aqui dois símbolos, né? As máscaras do teatro, a máscara da tragédia e da comédia, que são consideradas as marcas universais, os símbolos universais do teatro, que nascem lá na Grécia, e até hoje permanece essa ideia da representação. Bom, vamos pensar agora, então, se eu falei pra você que é um texto para ser encenado, não necessariamente ele é feito para ser lido. Calma, não é que ninguém vai ler um texto dramático, é claro que esse texto vai ser lido por alguém. Só que o objetivo principal dele é a representação. Então ele já é construído pensando nisso. Você pode até ver publicações, e obviamente há muitas publicações de textos dramáticos, textos teatrais, de roteiros que são publicados, mas você já percebe que é uma estrutura diferente, por exemplo, de um gênero narrativo, como o conto, a crônica, o romance, que são gêneros mais voltados para a contação de uma história sem representação. O texto dramático é feito para ser encenado, representado por atores, ok? Lembra disso. Por mais que eu tenha dito a você no começo que a gente está falando de um gênero dramático, a gente está, assim, num trânsito entre a narrativa e o drama. Porque, acima de tudo, no texto teatral, a gente precisa contar uma história. O que muda em relação ao gênero narrativo é a forma com que essa história é contada diante de um público. Então a construção desse texto vai contar com elementos bem específicos. Quando a gente pensa nisso, a gente lembra que um elemento fundamental para a encenação acontecer são os atores. Por isso que eu falei que o teatro é tão vivo. Porque existe uma encenação de personagens, de pessoas que interpretam novas entidades, novas figuras. Então os atores, as atrizes, eles têm que interpretar pessoas que eles não são. E isso é natural que aconteça. Um homem interprete o papel de mulher, uma mulher interprete o papel de um homem, um adulto interprete o papel de uma criança e vice-versa. Isso pode acontecer porque no teatro o elemento básico é a sugestão. Diferente da TV e do cinema, que os elementos são muito explícitos, muito marcados, a gente tem no teatro a possibilidade de fazer uma representação mais sugestiva, mais sugerida. Ou seja, você pode ver um espetáculo com apenas um banco ou duas cadeiras e dois atores encenando e a gente acaba imaginando que aquele cenário é composto por outros elementos. Isso faz muito da imaginação, não só do ator, nem do cenógrafo, que é aquela pessoa que constrói o cenário, mas do autor, que em um texto dramático, lembrando que o texto dramático é o texto da ação, da encenação, um texto dramático, o autor desse texto a gente chama de dramaturgo. Tudo nasce da criatividade de um dramaturgo, que começa a criar uma história que vai ser encenada. Então os atores são fundamentais. Sabe o que significa isso? Significa que nós não temos narrador. Lembra daqueles textos que a gente fala em narrador de primeira ou de terceira pessoa, ou narrador que participa ou não participa da história? No texto dramático, quem conta a história são os atores. Então eu dispenso o narrador. Tudo bem, você já deve ter visto alguma peça teatral com algum narrador, mas ele não é um elemento indispensável, não, viu? Eu posso muito bem fazer uma história e eu até prefiro que essa história seja feita sem a presença de um narrador. Sabe por quê? Porque se a história está sendo exibida, demonstrada, representada na minha frente, eu não preciso que ninguém conte para mim o que está acontecendo. Eu estou vendo. Então mais importante do que qualquer narração física presente como um narrador, mais importante do que isso é a presença dos atores, do elenco. Elementos fundamentais, então, na construção de um texto dramático. Acima de tudo, personagens. Se o drama é a ação, é a ação na vida de alguém. Eu preciso de pelo menos um personagem. Sim, porque vocês podem se deparar com textos dramáticos encenados apenas por um ator, que é o que a gente chama de monólogo. Isso pode acontecer. Mas, basicamente, além de uma, devo ter outra. A maior parte das encenações é composta por um elenco um pouco maior. Esses personagens se relacionam entre si e eles não precisam se apresentar necessariamente diante do público, dizendo que são personagens. Eles vão encenando, vão criando e a gente vai percebendo esse enredo por meio do que está sendo representado, dramatizado. Guarda alguns desses verbos, representar, encenar, dramatizar, que são verbos que compõem o campo desse gênero texto dramático. Os personagens estão em um dado espaço e em um dado tempo. Eu preciso deixar isso claro. Sabe por quê? Porque o figurino, a maquiagem, a maneira de se expressar, ou seja, a linguagem utilizada, todos esses elementos variam conforme o tempo e o espaço. Se for uma peça teatral que tenta reproduzir uma situação do Brasil no início do século XIX, vai ser necessário investir um pouco de criatividade, também de material, para a construção de um cenário, para a reprodução de um figurino, de uma maquiagem e de um comportamento típico da época que está sendo representada. Por isso que você tem que ter muita consciência do que você está escrevendo, porque se você está fazendo um texto para alguém encenar, alguém representar, alguém vai falar coisas que foram escritas por você. Essa fala, formal ou informal, certa ou errada, a depender do contexto, vai variar conforme o perfil do personagem e o contexto que está sendo apresentado. Então, pense nisso na hora de escrever um texto teatral. Que tempo, que lugar, que pessoas, que história elas querem contar? Bom, por isso a gente tem um enredo. O enredo de um texto teatral é marcado por elementos típicos da narração, mas que na encenação ganham uma força ainda maior, porque essa encenação é feita por meio de atos e de cenas, que são as partes de um espetáculo teatral. As cenas são pequenos blocos que são geralmente marcados pela entrada e saída de personagens em um dado cenário. Então, eu tenho dois atores contracenando, eles conversam, de repente um ator sai e entra uma atriz. Essa saída de um personagem, a entrada de outro, esse deslocamento, ele pode provocar a mudança de cena. Assim como também a mudança de cena pode ser feita por uma questão de mudança de cenário, mudança de temática. Os atos são representados por um conjunto de cenas que compõem aí sim um tema maior. Então, um espetáculo, por exemplo, que vai narrar o nascimento, a adolescência, a fase adulta e a velhice de um personagem. Cada fase da vida pode representar um ato, por exemplo, porque as cenas compõem uma unidade temática. De todo modo, a cena reúne em si a unidade dramática, ou seja, aquela cena conta uma parte da história. História que precisa respeitar um enredo, que começa com uma situação inicial, segue por uma complicação, que é a instalação do conflito, todo drama tem que ter um conflito, um problema a ser resolvido, e que é finalizado com o desenlace, com o desfecho. Então, situação inicial, conflito que instala o problema, algumas cenas que vão representar o clímax, o momento de maior tensão, e o desfecho. Tudo isso representado por um elenco, diante de uma plateia, em cima de um palco. Palco esse que pode ser o palco clássico de uma encenação teatral, ou que pode ser a sala de aula, ou que pode ser um auditório, ou que pode ser a rua. Os atores e atrizes, muitas vezes, vão para a rua encenar seus espetáculos longe dos palcos tradicionais. O corpo fala tanto quanto os diálogos. Então, é importante ter uma postura de ator. Por isso que existe, além do dramaturgo, na hora de montar uma peça, na hora de você montar o texto dramático, existe um diretor que ajuda os atores a se posicionarem, ok? Mas aí já seria o gênero oral da encenação mesmo. Pense que os diálogos são construídos para que o ator, na hora de ler, saiba exatamente o que fazer. E ao lado desses diálogos, nós temos as rubricas, que são as indicações de cena. Como assim? Por que eu preciso que alguém diga o que eu tenho que fazer? Porque eu preciso mostrar como essa encenação acontece. E aqui, nesse exemplo, agora sim nós vamos olhar para ele, a gente vai encontrar por que é importante sinalizar as indicações de cena. Perceba que na hora de colocar esse tipo de informação é um pouco diferente do texto narrativo. É muito diferente do texto narrativo que o narrador constrói uma linguagem para que a gente mergulhe na história. Aqui, de fato, é uma informação meramente descritiva. Para você saber que os personagens, onde eles estão, qual é o espaço que eles ocupam. Lembra que a gente tem sempre um espaço e um tempo, um enredo. Então, eles conversam no quarto, o cenário pode ser simples com apenas uma cama. Ou seja, você já está indicando para o diretor e para o cenógrafo como vai ser esse cenário. Maria. O nome do personagem, geralmente em letra maiúscula, você coloca um destaque sobre que tipo de interpretação esse ator tem que exercer. Então, Maria está nervosa. Então, o ator já sabe disso. A atriz que vai fazer esse personagem. Maria nervosa, dois pontos. Uma reprodução aqui do discurso direto, que é a base do texto teatral. Você não vai dizer nada? Eu disse que estou grávida. Bom, essa é a fala de Maria. A gente sabe que ela está nervosa. Então, essa é a indicação super importante para o ator. Depois já vem a fala de um outro personagem. Então, eu marco isso novamente com letra maiúscula. Quando necessário, marco novamente a emoção. De que modo essa cena deve ser representada? João está sério e sem reação. Mais uma indicação de cena. Não sei por onde começar. Vírgula e exito. Ou seja, ele interrompe a fala. Ele está em dúvida se ele continua ou não. Então, se eu não tivesse a indicação das sensações, das emoções de Maria e de João, se eu não tivesse a descrição do local, eu não saberia encenar esse texto. Então, na hora de escrever um texto dramático, pense sempre nesses elementos, ok? Tanto nas indicações de cena, quanto nos diálogos que reproduzem a fala dos personagens. Ou seja, são construídos por meio do discurso direto. Texto dramático, drama, ação, encenação, narração, atores, espetáculo. Porque o texto, depois de escrito, ele pode ser representado em cima de um palco. Quem sabe não dá certo fazer isso na sua escola, hein? Esse foi o tema da aula de hoje, o texto dramático. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Semana passada, semana retrasada, eu falei sobre duas atividades importantes, né? Que fazem parte do repertório de toalete, que é desfraude e escovação dos dentes, né? As duas atividades, para nós que somos pais, aí é um desafio, porque muitas crianças não têm esse repertório, ou quando tem, né? Quando ele acontece, ele vem de forma tardia, né? Um pouco depois, né? Um pouco depois das outras crianças. Bom, hoje eu quero dar continuidade nesse repertório de toalete, falando um pouquinho da lavagem das mãos. Por quê? Porque no processo de desfraude, a gente está lá levando a criança no banheiro, senta, né? A criança fica um tempinho, levanta muito bem, a criança está conhecendo esse ambiente, se familiarizando. Eu disse também que o banheiro tem que ser um ambiente acolhedor, né? Que a criança queira estar ali, não seja um ambiente aversivo, né? Que tudo que ela pode estar em qualquer lugar, menos no banheiro. Há crianças que vão fazer xixi no chão, que vão fazer cocô em qualquer outro lugar, mas não vão no banheiro, né? Elas têm medo, pode ser a questão da luz, pode ser a questão da porta aberta ou fechada, do barulho da descarga. Na escovação dos dentes, nós vamos ter esse encadeamento, como eu mostrei para vocês, né? Com o passo a passo, desde se aproximar da pia, né? Até o final, que é secar as mãos, né? Ela passar por esse processo também, na escovação dos dentes. E, quando eu falei sobre a lavagem das mãos, lá atrás, eu trouxe um repertório importante, né? Porque eu estava dizendo que nós estamos em tempo de isolamento social, o quanto era importante lavar as mãos, o uso do álcool em gel, né? O uso da máscara, treinar a criança para a utilização da máscara, embora nós temos aí, né? decretos que vão flexibilizar esse uso em alguns ambientes, mas isso não nos tira essa responsabilidade, essa participação nesse processo de treino, né? Assim como a lavagem das mãos. Então, o tempo, muitas vezes, a gente ouve falar de uma atividade, a gente desperta para aquela atividade, faz aquela atividade na hora, mas aí passa um tempo, nós estamos fazendo pela criança novamente, né? Ah, eu estou com tanta pressa, que o meu dia é tão corrido, quando eu vejo, eu estou ali fazendo pela criança. É automático. Por conta do tempo, porque ensinar dá trabalho, porque a criança, muitas vezes, apresenta uma dificuldade naquele repertório daquela atividade. A questão da lavagem das mãos passa por questões sensoriais, porque nós temos aí a espuma, ou seja, o sabonete, passar a mão, pegar o sabonete, muitas vezes, para a criança, é um pouco desconfortável. Então, abrir uma torneira há uma dificuldade e finalizar a atividade, né? Finalizar a atividade é muito importante, porque nós vemos crianças realizando a atividade até a metade. Aí nós falamos, nossa, é tão cansativo, né? Parece que nós vamos falando a mesma coisa. Sim, nós vamos encontrando aí repertórios pedagógicos, ou seja, em várias atividades, para muitas atividades, eu vou encontrar questões de coordenação motora grossa, coordenação motora fina, com movimento de pinça, o contato visual, esse segmento de instrução. E não só isso, nós queremos que essa criança possa generalizar essa atividade em outros ambientes. Porque a criança, muitas vezes, aprende a fazer aquela atividade e aquela atividade passa a ser acompanhada, supervisionada, somente em casa. E aí, quando chega num ambiente externo, a mãe já pega na mãozinha da criança, leva a criança para o banheiro, senta a criança, limpa a criança, levanta a calça da criança, lava a mão da criança, porque nós estamos fora de casa, nossa, ela não vai deixar para ser mais rápido, não. Nós queremos também que essa criança possa generalizar, realizar essa atividade em outros ambientes. Ou seja, vai fazer uso do toalete, faça todo o encadeamento. Hoje, falando sobre a lavagem das mãos, eu não vou utilizar aqui, o Augusto não estará aqui fazendo esse vídeo ao vivo, por quê? Porque, mais uma vez, eu vou trabalhar com esse encadeamento, com esse passo a passo. Tem muitas crianças que colocam a mão embaixo da água, tira, aí o secar é só fazer assim, na toalha, e aí está seco, ou na roupa, aí nós falamos assim, lavou as mãos? Não, não lavou. O que é lavar as mãos? É seguir todo o processo. A criança ir até o banheiro, quando ela chega no banheiro, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Abrir a torneira. Ela tem que fazer esse movimento, ela tem que ter essa coordenação motora fina para realizar esse movimento, de abrir a torneira. Abriu a torneira, molhou as mãos. Molhou as mãos, essa criança fecha a torneira. Segundo, né? Ela pega, abre primeiro, abre a torneira, molha as mãos. Fecha a torneira, segundo. Terceiro, ela faz o quê? Pega o sabonete e ensaboa as mãos. Depois de ter ensaboado as mãos, quarto, ela abre a torneira e enxágua as mãos. Quinto, ela fecha a torneira. Sexto, ela seca as mãos. E sétimo, nós teremos mãos limpas. Vejam, que é um passo, né? A passo para a realização dessa atividade. Tem crianças que vai até o banheiro, coloca a mão lá embaixo, né? Dá água, mas ela não abre a torneira. Tem outros que vão abrir, mas não colocam. Tem outros que não utilizam, né? Um sabonete em barra. Ela vai utilizar o sabonete líquido. Ah, que é mais fácil, ela não precisa pegar, só é pôr um pouquinho na mão dela e tudo bem. Nós precisamos ir testando essa criança frente a muitas atividades e maneiras, né? E texturas diferentes. O sabonete em barra permite a criança ter que pegar, segurar nele, né? Ela tem essa força, né? Esse movimento de segurar, né? E trazer aí para a outra mão. Se for o líquido, fica mais fácil. Então, à medida que essa criança ela vai aprendendo, nós vamos dificultando. Ou seja, nós vamos ensinando outras atividades para essa criança. Senão, a gente fica só naquela atividade que ela já sabe. Nós precisamos trabalhar essa criança porque eu sei que essa criança voltará para a escola, né? E eu espero que nós voltemos logo, né? Com os nossos filhos. Então, quando isso acontecer, eu não quero que essa criança tenha um estagiário somente para pegar na mão dela e levar ela até o lavatório para lavar as mãos. Nós queremos que essa criança já tenha esse repertório. E isso pode ser aprendido no ambiente que essa criança está. Aí, quando chegar na escola, é um outro ambiente. Ela já sabe a atividade. Ela só precisa realizar nesse outro ambiente sozinha, né? Então, nós queremos que ela tenha essa autonomia para fazer em outros ambientes. E aí, nós vamos pensar o quê? Então, a partir do momento que a criança já tem esses repertórios, eu passo para outros repertórios mais complexos, aqueles repertórios pedagógicos concretos. Senão, nós ficamos muito tempo só nos pré-requisitos. Ela tem que ter pré-requisitos para outras atividades. E aí, nós ficamos anos ali. Por quê? Porque nós não intensificamos. Nós vamos fazendo só, ah, eu faço hoje, amanhã eu não faço. Ah, eu faço só quando vamos sair. Ah, eu faço só de vez em quando quando a mão está muito suja mesmo. Não, nós queremos intensificar. É um treino. Eu vou observar o quanto essa criança consegue realizar essa atividade sozinha, né? Então, e nós podemos, pais, fazer isso porque também somos educadores. Então, eu espero, né, que você faça essa atividade, realize essa atividade com o seu filho ou com a sua filha, desde que ele apresente condições físicas para isso e que você intensifique esse treino e que ele está interligado à escovação dos dentes, ao processo de distraude, né? Na hora das refeições, lava as mãos, depois, após as refeições, lava as mãos também, na hora de dormir. Então, é importante a gente intensificar para que essa criança alcance essa autonomia que nós tantos, um tanto, desejamos. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima atividade. Bom, turminha, e esse foi mais um programa. Amanhã, eu espero vocês às nove da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã. Tchau, tchau.